Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Abençoe também nossas famílias, nossos voluntários, nossos voluntários também colaboradores, seja ele qual for também, seja também nossos amigos colaboradores, as empresas também que passam as oportunidades de vaga para a gente, para que a gente venha aqui e ofereça a você candidato que nos acompanha e já conhece o nosso trabalho de muitos anos também. Quando a gente faz ação presencial, a gente vê que tem candidato que já conseguiu trabalho numa empresa, já ficou na empresa durante anos, já saiu dessa empresa e já voltou e buscou encaminhamento para outra, já ficou em outra também e já voltou. Então isso é muito legal porque mostra que confia no nosso trabalho. Nós ficamos muito grato com isso porque eu acho que isso é o resultado de um bom trabalho, um trabalho sério que a gente desenvolve aqui. E antes disso, você me perdoe, eu preciso me apresentar. Meu nome é Rose, eu sou voluntária do Gerando Vidas, algumas pessoas já me conhecem, mesmo antes de eu me apresentar aqui, viando esse vídeo, já ia, está pensando, é a Rose, voluntária do Gerando Vidas. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando para você sobre novas oportunidades de trabalho. Isso, peço que você preste muita atenção nesse vídeo que eu vou falar agora. Primeiro para que você saiba, tudo direitinho, todas as informações que eu vou falar aqui é muito importante para que você tenha esclarecimento sobre o nosso trabalho. Não fique nenhuma dúvida. Se você não entendeu, você volta esse vídeo quantas vezes for necessário e de repente se você, a sua inscrição, de repente você acha que não deu para essa, vai ter outros vídeos oferecendo outras oportunidades de trabalho. Isso aí a gente vai colocando aqui de segunda a segunda as nossas oportunidades para você, tá bom? Então preste atenção nesse vídeo para que você também tenha acesso às vagas disponíveis aqui, tá bom? Então, gente, essas oportunidades que eu vou falar agora, agora são para todos os candidatos que estão buscando encaminhamento para uma entrevista, tá bom, gente? Fique bem claro. Ah, porque eu fui lá no Gerando Vidas e peguei o encaminhamento, recebi o encaminhamento, a oportunidade já é minha. Gente, não é assim que a coisa funciona. A gente sempre deixa bem claro, ou aqui, ou nas nossas lives, ou nas nossas ações presenciais, que quem é responsável por dar esse aceite é a empresa, tá bom? Então a gente não pode dar esse aceite pela empresa. A empresa vai lhe entrevistar, vai ver se você está capacitado, tá? E ela vai sim se comunicar com você e vai te falar se a sua entrevista houve êxito, tá bom? Se você foi escolhido para ocupar aquela determinada vaga, né? Que foi disponível para o Gerando Vidas no momento. Por isso que a gente fala. É uma oportunidade para uma entrevista. Mas graças a Deus que aqui os resultados são maravilhosos, né? Durante anos o Gerando Vidas ajudando muitas pessoas nessa situação do desemprego. Graças a Deus, tá bom? Então essas oportunidades são para todas as pessoas. Se de repente você está vendo esse vídeo, mas eu já estou empregado, eu não preciso de trabalho, envia, encaminha, compartilha para alguém que precise, né? Quem não conhece uma pessoa que se encontra numa situação de desemprego nessa cidade do Rio, né? E outra cidade mais, né? Eu estou falando do Rio, embora o Gerando Vidas também, ele já atua também em outros estados também, mas eu acabo falando aqui do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a... Eu acho que é o mais forte aqui do nosso trabalho, né? Ele é mais atuante aqui, né? Então, gente, a gente precisa dar uns recadinhos aqui, eu vou lembrar agora você, tá? Lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de recursos estabelecido pela equipe de recursos humanos na empresa contratante e dentro da quantidade de vagas oferecida. Então, gente, o que é isso? Como eu falei aqui, o perfil. O perfil é a empresa que manda para a gente, né? Tá bom? Gerando Vidas é a ponte. A gente não cansa de explicar isso, por quê? Há dúvida toda hora, mas como assim? O que é isso? Eu pego o encaminhamento, vou lá, a oportunidade minha? Não, você não vai entrar em empresa nenhuma, é gritando, eu vim aqui, a oportunidade minha? Não, você vai ser recebido sim, e com certeza com muito carinho e com muita atenção, né? Você vai levar um encaminhamento para fazer a sua entrevista. O perfil, quem passa é a empresa, o Gerando Vidas, ele é a ponte entre você que está em busca de um trabalho e a empresa, né, que é o empregador, e você também precisa de estar dentro dessa quantidade de vagas oferecidas. A empresa passa também para o Gerando Vidas a quantidade de candidatos que ela tem para oferecer nesse momento as vagas. Ela passa a quantidade de vagas que ela precisa, tá bom? Então, você precisa também, não basta você estar dentro do perfil, mas você também vai precisar de estar dentro dessa quantidade de vagas oferecidas. Se a empresa manda para o Gerando Vidas, através do e-mail, através do WhatsApp, que ela quer 10 candidatos, a gente vai mandar 10 candidatos, que ela tem 10 vagas para oferecer. Se ela mandar 50, a gente manda 50 candidatos, 100, né, o que for, ou uma mesmo, tá? Então, se você me perguntar, é fácil? Não, não é fácil. Pode ser difícil, mas não é impossível, tá bom? Então, não desista. Se inscreve em quantas oportunidades você quiser e você puder, porque uma hora acontece assim, tá? Às vezes, o candidato, ele faz uma entrevista numa empresa, na primeira vez que ele fez, ele não estava bem, ele não conseguiu, na segunda, ele volta lá, ele deixa passar um tempinho, quando você receber também um encaminhamento, e você vê que o nome da empresa tá lá, ah, mas eu fui nessa empresa semana passada, escreve lá pra gente, no nosso, no corpo lá do e-mail, Gerando Vidas, eu já fui nessa empresa, eu não vou voltar novamente, porque tem que esperar, né? Você sabe disso, ou se não sabe, tá sabendo agora. Se você fez uma entrevista e tem menos de um mês, e você recebeu um encaminhamento pra mesma entrevista, gente, aguarda um pouquinho, só diz pra gente que não vai comparecer, porque a gente vem aqui e coloca à disposição a oportunidade para outro candidato, porque senão você deixa a oportunidade à empresa, a gente não sabe, não ajuda outras pessoas que precisam, tá bom? Enquanto você espera, essa empresa ali que você fez uma entrevista no mês passado, ela vai se candidatando a outra, quando você for ver, já deu aquele mês que você precisa, você já volta pra aquela empresa de novo, e muita gente já conseguiram ser agraciados, graças a Deus, esperando o momento certo, né? Da entrevista, não entrou da primeira vez, mas de outras, conseguiram. Então, bom, vamos lá, deixa o seu like aí pra gente, o like é pra que você seja informado sobre os nossos vídeos aqui, que rola aqui no nosso canal, o YouTube divulga tudo, manda tudo pra você, quando ele ver que você deixou o seu like lá, se inscreva no canal, ative o seu sininho, que o YouTube vai entendendo lá e vai nos ajudando a manter você informado, tá bom? Pegue uma canetinha, um caderno de anotação e preste muita atenção, que eu vou falar agora sobre a vaga, tá? Vaga para operador de estacionamento, oito vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho, em centro comerciais, localizado na zona oeste do Rio. Isso, requisito para essa oportunidade, ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior, tá bom, gente? Essa oportunidade que eu falei agora, você não precisa de experiência, tá? Operador de estacionamento, oito vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho, em centro comerciais, localizado na zona oeste do Rio, tá? Requisito ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior. Gente, então, esse vídeo aqui, tudo que eu tô falando aqui, é de suma importância, tá bom? Não é só você escutar o que se refere à vaga, porque senão você não vai entender, e depois você vai fazer o seu cadastro, não vai entender o que que tá acontecendo com você. Então, volta esse vídeo quantas vezes aí for necessário, como eu já falei, pra que você consiga entender o que que vai acontecer aí com a sua, com o seu encaminhamento, tá bom? Tá? Senão o candidato pega só, passa o vídeo todo, e vê aqui só na hora da inscrição da vaga, e aí fica uma chuva de mensagem no nosso mestre durante o dia inteiro, sem saber por que se inscrever, o que que vai acontecer, que horas que vai acontecer. Então, eu peço você, encarecidamente, não passa esse vídeo, tá? Não escuta só o momento da vaga, não, tá? Tem que, pra você entender, como que a coisa acontece, tá? Como que se dá aqui o nosso trabalho, tá? Então, bom, essas são as vagas disponíveis nesse vídeo. Se você pretende realizar a sua inscrição, você já sabe, aqui embaixo nesse vídeo, isso mesmo, aqui no vídeo, há um link onde você vai clicar, e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação, o código dessa ação, para essas oportunidades agora, que você pode se inscrever, em quantas oportunidades você quiser, seja nesse vídeo, seja no outro, nas nossas lives, esse código para essas vagas aqui agora, é 5034, 5034, tá? Esse é o código que o voluntário responsável, por ver se você conseguiu, se você está dentro do perfil da empresa, dentro da quantidade de vagas oferecida, ele vai te enviar esse seu encaminhamento, tá bom? Esse nosso voluntário, ele vai nos ajudar. Então, o Gerando Vidas é uma grande família, tá, gente? Hoje em dia, cada um com essa questão aí de live, cada um trabalhando de longe, né, em seus escritórios, remoto, e depois, junto, a gente consegue fazer o nosso trabalho, tá? Então, ao terminar, ao preencher esse cadastro, com muita atenção, ao terminar, verifique todas as informações preenchidas, nos envia esse formulário. nossos voluntários de recursos humanos, irão verificar se você estiver no perfil solicitado, dentro da quantidade de vagas oferecida, se tiver, você vai receber o encaminhamento, através do seu e-mail, tá bom? Ainda hoje, até as 22 horas. Bem, gente, fica com Deus, essas são as oportunidades desse vídeo, eu espero que você consiga, sim, a sua oportunidade de trabalho, tão desejada, não desista de você mesmo, né? Não é desistir do Gerando Vidas, não. O trabalho vai aparecer, basta que você corra atrás, né? A gente, eu costumo dizer que não adianta só a gente, só não. A gente tem que se orar, rezar, acreditar em Deus, ter a nossa fé, independente de, cada um tem a sua fé guardada dentro de si, do seu coração, mas a gente precisa, sim, levantar, regaçar a brusa, as mangas, né? Como se diz, e correr atrás, porque nada vai cair do céu se a gente não correr atrás, tá? E se você correr, pedir a Deus saúde, força, você vai conseguir assim, vai conseguir sim, a sua oportunidade de trabalho, tão sonhada, tão desejada, tá bom, gente? Até a próxima, fique com Deus.